Música Oi cara de boi! Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer essa unha aqui que é uma unha inspirada nas gringas e usando também as técnicas, aquelas técnicas que as gringas usam e colocam no Instagram e a gente fica olhando e não faz ideia de como que elas fazem Deu joinha? Então vamos nessa! Pra esse esmalte durar um montão, eu vou passar uma base em todos os dedos antes de começar a decoração, tô usando a base da Ana Hickman E o esmalte que eu tô usando é o Ludorana Eu vou deixar a lista de materiais e o nome de todos os esmaltes que eu usei lá no blog e eu vou passar completinho no dedo do meio, no dedo indicador e no dedão Já no dedo anelar eu vou fazer diferente Eu vou puxar uma diagonal pra baixo e outra diagonal pra baixo também e vai ficar tipo uma seta Preencha bem e não deixa nenhuma falha, vai ficar tipo assim, ó Com a tinta acrílica preta eu vou fazer um ornamento no meio dessa diagonal Então eu vou fazer um quadrado Vou fazer uma bolinha maior em cima e embaixo e outra bolinha bem menor em cima e embaixo Pra essa unha ficar bem mais gringa, bem mais estilosa, eu tô usando um top coat de efeito fosco E no dedinho, que vocês viram que ficou faltando o dedinho, né? Eu vou passar um esmalte preto com cuidado pra não borrar Então eu vou tentar passar o mais devagar possível pra ficar o máximo certinho possível E com o esmalte ainda molhado eu vou colocar dentro do potinho de glitter preto Sim, gente, porque aqui é puro glamour Eu encho de glitter e com aquele pincelzinho que é um leque Sabe o pincelzinho vassourinha? Eu venho tirando todo o excesso do glitter que ficou pra fora Adoro a minha unha preferida Depois que a tinta acrílica já tá seca Eu volto de novo no meu dedo anelar E passo também a cobertura fosca em cima E eu vou ornamentar tudo isso E deixar ainda mais chique, mais glamuroso Com pedrinhas de extrase Eu tô usando prata, mas você pode usar a cor que você quiser Então eu circulo aquele quadrado maior E coloco uma pedrinha branca em cima Uma pedrinha branca embaixo E eu também vou contornar toda essa diagonal com pedrinhas pretas Aí que tá a parte mais interessante do vídeo Que eu vou usar o mesmo kit que eu usei pra fazer unha de porcelana Que eu vou deixar no card aí em cima Pra fazer um lacinho e coisinha mais fofo Então eu vou pegar uma bolinha com o pincel Vou colocar na posição que eu quero que fique um lado do meu laço Vou pegar a lateralzinha do pincel E vou fazer os vãozinhos do lacinho E na parte de trás eu arredondo Faço como se fosse um M Tudo isso tem que ser feito muito rápido Porque é menos de um minuto pra ele secar E aí você não consegue mexer mais Depois que eu fiz os dois lados do lacinho Eu também venho fazendo as duas fitinhas do lacinho Então eu coloco uma bolinha embaixo E venho modelando com o pincel Enquanto o acrílico ainda tá mole Você consegue fazer o que você quiser Depois que ele secar, aí já era Então você sabe que tem que ser rápido É importante você sempre deixar o pincel bem limpinho Então se você vê que ele tá grudando Se ele tá pegajoso Se ele tá alguma coisinha Você já passa ele no monômer Já limpa num papel Limpa num papel toalha Que ele vai parar de grudar No meio eu coloquei cola pra unha postiça E um estrazinho pra dar aquele detalhezinho a mais Essa unha do meio que ficou sem decoração Eu vou fazer uma seta Do mesmo jeito que eu fiz o dedo indicador Só que preto E acabou Tchau Tchau